Eita, pegou no sono, ah, que cochilo bom A gente agarradinho, quarto geladinho, enrolados no edredom Aí foi só te olhar pra me inspirar, a levantar e escrever Nem sei o que eu faço se eu mexer o braço, vou acordar você Já sei, vou passar essa noite toda pensando em uma letra foda Com melodia e quando for dia eu vou acordar pra dizer Eu amo quando você usa uma camisa velha minha pra dormir Vira de lado, entrelaça suas pernas com as minhas pra esquentar Um dia desse era sonho, mas agora tudo isso aconteceu É que o amor venceu Aí foi só te olhar pra me inspirar, a levantar e escrever Nem sei o que eu faço se eu mexer o braço, vou acordar você Já sei, vou passar essa noite toda pensando em uma letra boa Com melodia e quando for dia eu vou acordar pra dizer Que eu amo quando você usa uma camisa velha minha pra dormir Vira de lado, entrelaça suas pernas com as minhas pra esquentar Um dia desse era sonho, mas agora tudo isso aconteceu Um dia desse era sonho, mas agora tudo isso aconteceu É que o amor venceu pra dizer Que eu amo quando você usa uma camisa velha minha pra dormir Vira de lado, entrelaça suas pernas com as minhas pra esquentar Um dia desse era sonho, mas agora tudo isso aconteceu É que o amor venceu